Ainda na época que estava fazendo um calorão aqui no Brasil, a ASA lançou esse danadinho aqui, o Scotch Luxury, que é o contratipo do Kutai, da Unique Luxury, marca de nicho que não vem para o Brasil, não veio para o Brasil ainda, e é bem inacessível, bem difícil de você encontrar. E aí, eu lembro que na época eu fiquei, ó, a hora que chegar o frio, vou resenhar o bichão aqui, né, vou resenhar ele. E eu acabei testando ele uma ou duas vezes, e depois ele meio que ficou no esquecimento, e eu realmente, eu esqueci, né, com essa onda de lançamentos de fragrâncias mais cítricas, mais versáteis da ASA, ele realmente ficou para lá, eu deixei ele para lá, assim, e ninguém também acabou perguntando, nem nada, até que umas duas semanas atrás eu falei, pô, o Scotch Luxury, eu ainda preciso testar ele, preciso fazer uma resenha, afinal de contas, estamos aí no Vanilla Festival, aí a ASA foi lançou o Vibration, vai ter que ficar para depois, né. E aí eu testei esse danadinho aqui, e ele é uma das joias escondidas da ASA, e eu vou contar tudo para vocês hoje porquê. Vamos rodar a vinheta, e bora lá para o vídeo. Música Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers, beleza, então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante, ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né. E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho, e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Esse danadinho aqui é um perfume que chega aí na vibe de algumas fragrâncias que a gente já conhece, mas tem suas características bem destacadas. A primeira delas é aí uma que a gente gosta muito, ele é complexo. É uma fragrância que você capta um monte de coisa ao mesmo tempo, cada uma assumindo um posto ali em cada momento do perfume. Uma fragrância que abre com algumas nuances caramelizadas, cítricas, alcoólicas, depois ele se torna um amadeirado, mais envelhecido, mais esfumaçado, também alcoólico, o caramelo sempre presente ali, alguns toques levemente frutados, a fragrância vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais amadeirada, mais seca, mais braba, o caramelo diminui e sempre fica com aquele aspecto amargo e alcoólico, com um leve toque, não diria sedoso, mas uma coisa mais macia e aveludada, confortável na base do perfume. Tudo isso acontece aqui nessa fragrância, é um perfume multifacetado, mas é uma fragrância que realmente, na época em que foi lançado, não teria uso, não dá. É uma fragrância que não tem como você usar no calorão, é um perfume bem outono-inverno, bem focado no inverno, inclusive. Um perfume boozy, baladeiro, exótico, eu diria, um pouco diferenciado. Ele vai na vibe, na quase a mesma vibe do Fun Your Flames e o Fun Your Flames X, mas, consequentemente, também vai na vibe do contratipo da Asa, do mesmo perfume. E aí você tem fragrâncias que casam e que são muito próximas em relação ao cheiro delas, mas a usabilidade é diferente. Se você gostou muito do Fun Your Flames e os contratipos, Flames of Desire, isso, Flames of Desire. Se você gostou muito do Flames of Desire da Asa, consequentemente, se você gostou muito do The One, você vai acabar gostando desse carinha aqui. Mas enquanto o Flames e o The One são fragrâncias mais elegantes, mais sofisticadas, mais românticas, mais sexys, aqui é quando você já chutou o pau da barraca. O The One e o Flames é quando você está querendo conquistar aquela mulher, quando você está querendo conquistar aquela pessoa que você quer ali, que você já está de olho há muito tempo. Quando você tem aquele encontro certo, quando você quer um compromisso, quando você realmente quer assim, ó, cativar. O Scotch Luxury é o se beber não case. Três. É putaria. Aqui é realmente você encher o pote, né? E você perdeu o controle. Basicamente isso. Porque tem tanta coisa rolando aqui ao mesmo tempo, ele tem um cheiro bem festeiro. E ele lembra também o Jazz Club. É quase como se fosse uma versão meio porra louca do Jazz Club. O Jazz Club consegue equilibrar também a elegância, a sofisticação, mas com esse lado mais descontraído. O Jazz Club é um perfume, um clube de jazz, uma festa mais refinada, mais requintada. As pessoas estão curtindo, estão se divertindo. Fumam seus cigarros, dançam, a bebida cai no chão. As pessoas estão ali naquele flerte e tudo. Aqui é o pancadão, é o mosh pit, é o funk estralando na gaiola. É o clube de heavy metal, com aqueles punks, os caras, tudo saindo, trocando soco, com o mosh pit e a galera no meio lá. E cotovelo, e pá, que assim, né? Plot twist, inclusive. Detesto. Acho muito tosco. Legal. Olha ali, beleza, bacana. A galera tá se divertindo. Eu mesmo não iria. Ficar com costela quebrada? Nariz quebrado? Tudo roxo? Atrapalhar meu treino? Ah, não, né, porra? Eu tenho muito QI pra isso. Então ele tem essa coisa meio porra louca, essa coisa meio, meio vamos, porra, vamos, tá? É aquele seu tio mosse, né? Todo mundo tem aquele tio meio maluco, que fuma, bebe, né? Aí vamos supor que é aquele seu tio lá que fuma, bebe, e usa o EG, o Bomb Caramel. Ele tem cheiro de uísque, ele tem cheiro de esfumaçado, é um amadeirado envelhecido, o tio mosse é véio, né? E o Bomb Caramel, caramelo. Vamos entrar na pirâmide olfativa e eu explico melhor o cheiro desse ousado. Eu quero ver quem pegou a referência do tio mosse. Quem pegar a referência do tio mosse vai ganhar um prêmio. Scotch Luxury da Asa Parfums é contratipo do Kutai da Unique Luxury, um perfume importado que é em tese compartilhado, mas não, né? Um oriental amadeirado que tem no topo bergamota, davana, limão e whisky, né? É bom, é um começo de rolê já bem promissor, né? Quando você borrifa ali na pele, esse maravilhoso borrifador da asa, borrifor da asa, né? Tem um aspecto fresco, aromático e herbal misturado aqui com o perfume. A nagamota, algumas pessoas podem até associar de forma equivocada, claro, mas pode fazer uma associação ali com o canápis, né? Mas não é, não é a mesma coisa. Então você tem esse aspecto levemente aromático, fresco aqui no perfume. Um tiquinho de nada cítrico, mas uma boa dose já do caramelo. Não é um caramelo tão caramelo como a gente sente, por exemplo, no outro, no Crush For You, Crush For Me, Crush On Me, Crush On Me, né? Que é da asa. Um é o contratipo, o outro é que nem José Antônio, é a mesma coisa, né? Não é aquele caramelo ultra realista, saboroso. Não é um caramelo igual também ao do Egeo Bomb Caramel, ou vulgo do Bomb Black, né? É um caramelo meio fava tonka, parecido mais com o caramelo do Scandal. O teu tio não tá usando o Egeo, ele tá usando o Scandal, porque ele ainda acha que é adolescente. Então você tem esse caramelo doce, que tem essa pitadinha meio frutada, e um pouco de uma textura assim meio aveludada, que a fava tonka consegue oferecer. Então nesse primeiro momento, o perfume é bem doce, é uma fragrância melada, até um pouco gourmand, e você sente já o toque do uísque, mas ele vai aparecer com mais força mais pra frente. É muito curioso porque o caramelo não é uma nota de topo, mas ele se apresenta de cara. Enquanto o uísque é uma nota de topo, ele vai aparecer mais no meio do perfume. No coração tem Hugo de Caramelo e Nargamota. A Nargamota também, né? É quem é responsável também por esse aspecto meio incensado. Perfume, a Davana, dá o aspecto verdinho. Uld. Uld é a peça central e a peça chave da fragrância. Ele não aparece nos primeiros segundos que você aparece, que você borrifa. Na fita olfativa ele também não aparece, e até demora mais tempo. À medida que o perfume vai secando, esse aspecto cítrico desaparece por completo. Tchau. O caramelo começa a dar uma dissolvida, o uísque começa a cair, e aí surge esse Uld. Uld bem envelhecido, bem seco, bem amadeirado, duro, robusto, sisudo, sem gracinha. Não tá aqui pra fazer piada. Um Uld sério. É um Uld assim, igual o vizinho do poderosíssimo ninja, né? É o Uld. Esse Uld, ele quer que você se foda. Essa é a vibe desse Uld aqui. Ele não tá nem aí pra nada. Ele chega assim, eu vou ficar seco nesse negócio, eu vou ficar incensado nesse perfume, eu vou ficar amadeirado, tchau docinho, não aguento mais, vai tomando, eu vou tomar conta da fragrância. É isso. Olha onde eu tô indo, né? Por quê? Porque eu tomei mais um energético hoje. Tudo criativo... Por que você quer ser perfumorista? Enche o fiofódico de energético. O energético entra, a bobagem sai. Então esse Uld que tá nem aí pra nada, ele vai tomar conta do perfume e torna-se a fragrância bem amadeirada, bem carregada e tal. E aí você tem várias características que ficam ali, que outrora estavam na superfície do perfume dominando a fragrância, meio que fazendo um... um envolvido ali no perfume. São só nuances que você sente acompanhando esse Uld. Então esse Uld vai ter uma pegada um pouco amarguinha, alcoólica, buze, junto com esse caramelo. E aí acontece quase como se fosse um paralelo, mas de uma proporção muito menor, como o Crush on Me. No Crush on Me a gente tem o patchouli e o caramelo ao mesmo tempo. Aqui você tem o Uld e o caramelo alcoólico ao mesmo tempo. Caramelo esse, inclusive, que tem uma pegada que lembra um pouco um coco. Por isso que eu faço essa associação com o Famine or Flames, né? Ele tem coco. E o Flames of Desire também traz esse aspecto. Então você vai ter uma Lapa de Uld, assim, cagando pra sua opinião. Seca e tal. E aí você tem, ao mesmo tempo, você sente bem misturado ali o caramelo com a nota de uísque. E no fundo tem âmbar, baunilha, sândalo e tabaco. O tabaco aqui, né? Que infelizmente é discretíssimo. Eu não sinto quase nada dele. Tem um toquezinho levemente frutado ali de tabaco, fruta seca, mas... Na base do perfume dá pra sentir um pouquinho do âmbar. Ele tem uma pegada meio balsâmica, mas ele também pode ser oriundo da nota de baunilha. Que também aparece um pouco aqui na fragrância. Mas ela vai aparecer um pouco mais na secagem. Esse aspecto levemente medicinal, um pouco resinoso, no fundo do perfume também aparece mais do meio pro fim. Dá pra pegar também um toque levemente incensado, né? Do meio pro fim do perfume. O Uld, ele tem um aspecto esfumaçado. Aquela coisa mais seca, meio fuliginosa. Isso vai dando uma diminuída e vai dando lugar pra esse aspecto mais incensado. Um pouco mais puxado pra um lado meio esotérico. Por assim dizer, né? E aí a fragrância permanece assim até o final. Ou seja, ele abre levemente frutado, cítrico caramelizados com flocos corcantes e delicioso chocolate Nestlé. Mentira. Ele vai abrir cítrico. Não muito cítrico, tá? É uma nota 2 no cítrico. Mas ele tem uma nuance cítrica. Um leve toque herbal verde mais presente. Levemente barbershop também. Junto com um toque de uísque. E aí o caramelo vai surgindo. Vai ganhando mais força. O caramelo que parece o Scandal. E puxa as notas amadeiradas ali no fundo. Até que o Uld vem. Toma conta da porra toda. Joga o caramelo pra lá. Tchau cítrico. Foda-se. Você vai embora. Não presta pra nada. E aí você sente um pouco daquele caramelo ou uísque junto com essa base um pouquinho medicinal. À medida que a fragrância vai evoluindo, o esfumaçado do Uld seco dá lugar a esse incensado com uma base mais medicinal, mais amarguinha. E é isso. Em termos de performance, projeção intensa. 2, 3 horas você capta o perfume com muita facilidade no ar. Ele é muito forte. E eu fiz a cagada de treinar com ele hoje. Eu dei 3 borrifadas que eu falei. Eu não vou dar muita borrifada pra não causar problema, né? Errado. Causou problema, né? Tava treinando ali na polia, naquela máquina de polia que tem uma do lado da outra. Eu cheguei ali e o rapaz do meu lado começou a tossir. Ou ele tomava a trembolona, mas ele não tava com o físico de quem toma. Ou o meu perfume tava incomodando ele de tão forte na academia. Então era o perfume. Só pode ser, né? Eu não peidei nem nada. Então não era nada a não ser o perfume. Enfim. Então é uma projeção muito intensa, muito forte. 2, 3 horas você capta o perfume com muita força. E depois ele vai te deixar com uma aura perfumada ali. De pelo menos, sei lá, 8 horas. Dá pra sentir ele no ar relativamente fácil e forte. Na pele você vai sentir ele muito forte. Fixação de 12 horas pra mais. Só vai sair quando você tomar banho. No dossômetro é uma nota 5. Mas ele abre uma nota 9 e ele seca. No final ele toma a nota 1. Então na média é 5. 4,5, 5. A agradabilidade é 6,23543612. Ou seja, é quase 6,5. Mas não é. Mas é quase. Né? É quase um 6,25 também. Né? Tá mais próximo do 6,25 do que um 6,5. Mas, né? Enfim, é um 6,2. Né? É que eu não... Dessa vez eu não quis arredondar, né? E é um perfume masculino. E eu acho impossível uma mulher gostar disso aqui. Independentemente de qualquer coisa. Né? Não é realmente um perfume que você vai usar para encontros. Na verdade esse aqui é mais ou menos assim. Tipo, mulherada. Nem perde seu tempo testando pra você. Talvez você pode comprar pra testar pra sentir no maridão. Né? Um cachorro. Mas... É basicamente isso. Em relação à usabilidade. Esquece primavera, verão. Ele não tá dando a mínima pro clima brasileiro. Ele não quer nem saber do clima brasileiro. Ou você é um verdadeiro árabe do norte e nordeste. E encara o perfume com os dentes. Né? Ou você fica chorando no canto. É isso que ele passa. Ele não está nem aí. Né? Então é outono, inverno. Academia? Não. Assinatura? Muito menos. Se você usar esse perfume todo dia. Você vai ter um troço. Hum? Encontros românticos? Mais ou menos. Se você quer dar aquela vibe do cara que realmente não está ligando pra nada. Ótimo. Se não, não. Social? Vai. Vai. Ele traz uma elegância. Um refinamento. Mas borrifa umas duas horas antes de você ir pro evento. Porque aí ele já vai estar na vibe mais... Né? Calmou um pouquinho. E aí ele já está mais educado. Né? Mais amadeirado. Mais porreta. No trabalho, quebra um galho. Não é muito legal. Não é muita vibe dele. Não é pra... Um perfume que tem caramelo e whisky. E um aspecto verdinho herbal. Não quer trabalhar. Não quer. Né? Você também não quer. Eu não quero. Né? É um perfume pra quê? Pra balada, pra noite, pro barzinho. Né? É um perfume pra você usar à noite. Pra vida boêmia. Pra curtir a vida. Né? E o resto que se dane. Entendeu? É... Às vezes tem perfume que é pra isso. É um perfume pra você ir pra esbórnia. Né? Sabe aquele dia que você falou assim, tipo... Hoje eu vou beber. Vou até cair. Vou usar tudo que eu tenho direito. Vou escutar música de qualidade duvidosa. Vou pro forró. Vou pro funk. Vou pro moche. Vou pro alternativo. Vou pro sertanejo raiz. No bar. Bebe. Queiro... Corote. Né? Eu preciso de um perfume que é pra coroar tudo isso. Scott Luxury. Pra você que quer curtir o melhor da vida. E não se lembrar dessa curtição toda depois. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Tem planos a partir de R$2,99. É o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um excelente sábado. Antes de usar esse perfume, consulte um médico pra ver se você aguenta. Faça exercícios regularmente. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.